Olá galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo e hoje meus amigos, estamos aqui no King Legacy, meu parceiro Pra tá começando aqui uma nova aventura aqui, meu parceiro, sim, mano, assim como a gente tá fazendo lá no Anime Fighter Simulator E também no Block Fruits, a gente também vai fazer agora aqui no King Legacy, mano Uma seriezinha, vamos dizer assim, tá ligado, que é pegando todos os itens, mano Pegando o nível máximo, pegando todos os itens, pegando todas as Game Pass, pegando tudo, meu parceiro Pegando tudo aqui no King Legacy, mano Então se você já gostou da ideia, cara, já deixa o like, se inscreve no canal e não esquece a passar na descrição Até entrar no nosso servidor do Discord e também no nosso grupinho do Roblox, fechou, meu parceiro? Então se você já fez do isso, meu doutor, agora sim, bora pra nossa aventura, meu doutor Mano, eu vou falar pra vocês, cara, que vai demorar bastante pra gente pegar tudo aqui no King Legacy, mano Porque o King Legacy tem muitos itens também, é tipo o Block Fruits, tá ligado? E mano, não me faz isso também, vai demorar pra caramba, né, mano Então, mano, essas três paradas vai demorar muito pra gente pegar, tá ligado? Sei lá, mano, uns três meses pra gente conseguir pegar todos os itens e eu acho que ainda não vai dar, tá ligado? Mano, porque são muito itens mesmo, tá ligado? Mano, em todos esses jogos que eu falei pra vocês, né, cara? Mas enfim, a gente tá começando aqui no King Legacy agora, mano Acabei de entrar, tô nível 1, né, tô com nada aqui, literalmente, tá ligado, mano? Então, eu acho que eu vou colocar aqui pontos, eu acho que aqui, mano Não sei, cara, espada, mano, é sword, cara Vou colocar meus pontos aqui em sword, cara Coloquei quatro de status aqui em sword, porque nem esse jogo daqui, mano Não adianta tu upar até o soco, tá ligado? Porque o soco aqui, cara, é horrível, tá ligado? O soco é horrível, mano Vai ser difícil pra mim upar aqui só com um zoom de pontos aqui no bagulho, né? No soco, mano Vai ser um pouco difícil, tá ligado? Porém, entretanto, todavia, mano Eu vou conseguir tá ficando bem mais forte aí pra comprar uma espada, tá ligado? A gente vai ficar aqui upando Até pegar uma espadinha, quando eu pegar uma espadinha, mano Vai tá facilitando bastante as coisas, cara E, mano, as frutas aqui é um pouquinho cara, tá ligado? Mano, falar pra vocês É um pouquinho cara, mano Pra gente conseguir chegar em algum desses valores daqui, tá ligado? Pra comprar algumas frutas, mano Eu vou precisar aqui fazer algumas raids, né, mano E pra fazer raid, cara A raid daqui são 30 ondas, tá ligado? Então vai demorar um pouquinho, cara Inclusive, parece que os caras vão jogar uma fruta aqui pra alguém, né? Como eu tenho um servidor privado aqui no King Legacy, né, mano? Que tá até bem clarinho, mano São 300 robôs um servidor privado, tá ligado? Infelizmente, cara Smoke! Smoke, please! Infelizmente a gente vai ter que jogar aqui em servidor público, né, mano? Mas é bom que a gente já pega uma fruta aqui, né, cara? Mas a gente vai ganhar essa vantagem aqui Tá pegando fruta de graça, né, mano? Mas tá tranquilo, cara Tá tranquilo, mano Tá tranquilo que já que a gente tem servidor privado mesmo, não tem que fazer Vou pegar a fruta de graça mesmo, né? Ah, tá, né Eu vou dizer que eu não tô gostando disso, cara Não tô gostando muito, meu parceiro Mano, eu vou fazer boom, please, mano Por favor, me dá um, cara Me dá uma fruta, cara Agora eu quero, mano Ele tá dando fruta pra todo mundo, cara Eu quero uma, mano Muito obrigado, muito obrigado, meu amigo Muito obrigado Vou meter o pé, meu parceiro Quero saber nada, mano Primeiro videozinho de bagulho, cara Já pegamos aqui a fruta do Luffy, né, mano Pegamos a goma, né, cara Então tá bom, então, né Então fantasiado de Luffy aqui Já peguei minha primeira fruta E, mano, vocês tão vendo aqui que é a fruta aqui, tá ligado? Mano A fruta desse jogo daqui, cara É muito fácil de você conseguir, tá ligado? É muito, mas muito, mas muito fácil, mano Quando tu tá no nívelzinho Sei lá, um pouquinho mais alto aí, né Vamos supor que eu tô no nível 200 Que eu conseguiria pegar muitas frutas, tá ligado, mano? Então, cara A fruta por aqui não vai ser o problema, né Que vocês já viram aqui Já peguei, inclusive, aqui a fruta do Luffy, né, mano Peguei a goma aqui, né, cara E agora eu estou me arrependendo De ter que colocar meus pontos ali em espada, né, mano Que eu poderia ter colocado aqui meus pontos na fruta, né Sinceramente, né, mano E ela tem aqui os ataques E eu não tenho como despertar ela, né, mano Mas, enfim, cara Por enquanto a gente fica assim mesmo E tá tranquilão, né, mano Fazer o que, né Agora bora lá upar, né, meu parceiro Mano, tem um NPC aqui Que a gente upa mais rápido, cara Mas eu quero começar aqui tranquilão mesmo, cara Eu vou começar aqui No NPC aqui nível 0, né Eu vou começar aqui nível 0 E beleza, cara Vamos pegar a cortezinha do NPC aqui Eu acho que é esse O NPC daqui Será, mano Se der um soquinho nele aqui Vai tirar bastante dano, cara Deixa eu ver Vamos de fruta aí, ó Deu... Mano, deu nem dano, cara Zero de dano Zero de dano Deixa eu ver no soco aqui se der algum dano Ó, ele tirou uma vidinha minha, mano Mas eu consigo bater ele tranquilão Pelo que eu tô vendo aqui, hein, cara Consigo bater nele aqui tranquilão, mano Ó, consegui aqui, beleza Deixa eu usar aqui Nossa fruta aqui, ó Pau Mano, tá tirando 0 de dano, cara Porque eu não tenho pontos em fruta, tá ligado Acho que é por isso, mano Tenho 0 pontos em fruta Eu achei que começava com pelo menos 1 ponto aqui, mano Mas eu começo com 0, cara Tá explicado aí, mano Mano, vai ser um pouquinho complicadinho aqui, hein, mano Quando eu ganhar aí meus primeiros pontinhos, cara Já vou colocar aqui logo em fruta, cara É que eu não sabia que eu ia ganhar uma fruta assim tão rápido, né, cara Foi literalmente, mano Entrei no jogo e ganhei uma fruta, tá ligado Mas foi bom, né, cara Essas são as vantagens de você jogar em servidor público, tá ligado Mas em servidor privado A gente não ia ter esse benefício, não De ganhar uma fruta assim tão rápido, não, né Mas fazer o que, né, mano Eu não vou dizer que eu não gostei Porque eu adoro isso aqui, né, mano Não ganhar uma frutazinha de graça Sem fazer nada, tá ligado Foi muito bom, cara É um privilégiozinho, é um privilégiozinho, né Não servidor privado Valeu a pena, valeu a pena, né, mano Vamos ficar derrotando os NPCs aqui Até eu pegar uns pontinhos pra colocar aqui na fruta, né, mano Caraca, acabei de upar aqui, mano Derrotei o NPC Upei aqui pro nível 3 E eu não sei se eu coloco meus status aqui em fruta O sword, hein, mano Sinceramente Eu vou colocar tudo em fruta, cara E eu já tô querendo um códigozinho de reset, mano Pelo amor de Deus Ele me dá um código de reset de status, cara Eu preciso de um código de reset de status, mano Eu coloquei meus status errados logo no começo, cara Mano, sabia que eu ganhei uma fruta, mano Então, beleza, né, mano Vai ficar assim mesmo, né, meu doutor Fica esses status aí mesmo Não tem problema não, tá, meu querido Então bora lá, mano Vamos ver agora se tiram dando batana Caramba, mano Eu quase derrotou os NPCs só com um soco, tá ligado Só com esse soco eu quase derrotou o NPC, cara Inclusive, mano Deixa eu juntar aqui os NPCs Acho que agora eu já consigo, né Fazer isso, deixa eu ver Juntou os NPCs Segura aqui Bom Pegou em todos? Ah, não Só pegue em um, né, mano Ah, esse primeiro ataquezinho aqui Só consegue pegar em um E caramba, mano O cara simplesmente chegou aqui Destruindo todo mundo, né, cara Deixou derrotar aqui os NPCs tranquilão, mano Por favor, por favor, mano Por favor Beleza, já foi mais um Foi mais um aqui Então, mano Não tem muito o que fazer não, tá ligado Só completar as questinhas daqui Esse jogo do King Legacy, mano Pra quem não sabe, tá ligado Provavelmente você sabe, né Porque nós já temos visto o canal Mas pra quem não sabe, mano É um jogo de RPG também De One Piece, tá ligado, mano Ele junto com o Block Explodes E junto também com o Grand Piece São os três jogos mais famosos aí Que temos aí atualmente De One Piece aqui no Roblox, tá ligado, mano Mas então é isso aí, né, meu parceiro Vamos vir aqui pegar outra questinha Que eu já upei aqui de nível, mano Mano, tô upando até aqui bem rápido, cara Se eu colocar meus mais status aqui Em Power Fruit, cara Acho que agora eu já derroto, será? Só com um só, mano Ó, só com o bagulho aqui do Goom aqui, né O primeiro aqui Eu já consegui derrotar os NPCs agora, cara Olha aqui, mano Mano, tô ficando muito forte, cara Tô ficando muito forte, mano Se eu não me engano Esses caras aqui são nível 10, né Mano, nível 10, cara Eu já tô dando um pau aqui nos nível 1, mano Imagina quando eu tiver ali, sei lá No nível 10, cara Vou dar um pau nos nível 10 também, né Vamos tacar aqui, bom Ó, pega nos dois, cara Pega nos dois, mano Então achei a estratégia A gente upar mais rápido aqui, né, cara Sinceramente A gente upar mais rápido aqui Do que na outra estratégia Que eu ia utilizar, né, mano Falar pra vocês Tem mais um nívelzinho aqui, né, mano E a outra estratégia que eu ia utilizar, mano É simplesmente vim aqui atrás Vim aqui atrás, cadê, cadê Vim aqui atrás, aqui atrás Aqui atrás, cara Nesse Iamsnake E a gente falar com ele, cara E ele pega pra encontrar Pra gente encontrar aqui 3 Free Chicken, né, mano 3 Galinha Frango assado Vamos dizer assim, tá ligado Pra gente encontrar esses 3 frangos assados É até que um pouco complicado, galera Porque um fica aqui em cima, mano É um pouquinho É um pouco difícil a gente pegar, né Na verdade, mano Eu sou bem profissional aqui, cara Ah, não, mano Eu já achei que eu ia pegar já o bagulho, mano Mas foi quase Foi quase, pelo amor de Deus Pula, pula, pula Por favor, cara Deixa eu pegar, velho Ó, ó, ó Foi quase, cara Quase, mano Será que eu consigo pegar já daqui, cara? Eu tenho que subir, né, mano Ó aqui, tá vendo? Falei que ia ser complicado, mano Achei que ia ser fácil, cara Mas pelo amor de Deus, mano Tá complicado, cara Tá complicado, mano Infelizmente, cara Beleza Subimos aqui, ó Já daqui eu já consigo pegar? Daqui eu não consigo ainda Deixa eu ver Beleza Beleza, peguei, mano Vou pegar aqui O franguinho aqui Calma lá Tem que ser assinado na mão Beleza Peguei o franguinho, mano Se eu não me engano O outro fica aqui, né Do lado onde a gente pega a fruta E é aqui que pega a fruta, tá ligado? Fica aqui do lado onde a gente pega a fruta Vou pegar aqui, mano Essas frutas aqui são vinte, tá ligado? Por isso que eu não vou pegar, tá? Eu tô com uma frutazinha aqui Um pouco melhor que essas daqui, né E se eu não me engano Também fica algum por aqui por cima Eu acho É isso aqui É, aparentemente Aparentemente não, né Aparentemente não Então se ele não tá aqui Provavelmente ele tá aqui dentro, né Ele realmente tá aqui dentro, mano A gente pega aqui a frutazinha, cara A gente lupa um pouco mais rápido Realmente, cara Eu peguei três níveis aí Fazendo essa quest, né, mano Mas a gente tem que esperar ali Os franguinhos spawnar de novo Então, querendo ou não Demora um pouquinho, né, mano Acho que é a mesma coisa, cara Eu vou ser o pá nos NPCs aqui Ou o pá pegando os bagulho aqui, né, mano É até mais legal ser o pá nos NPCs, cara Eu gostaria que me divertir mais, né Porque tu tá pegando só o frango, né, mano Vamos selecionar aqui, ó Pegar mais um Vou pegar esse Pegar esse Pegar esse, mano Eu não tenho nada, né Não tenho dash Não tenho teletransporta Não tenho nada, cara Eu só dou esse pulinho aqui pra frente, mano Na verdade, esse aqui é o dash do jogo, tá ligado É só esse pulinho, mano Não tem nada de mais, tá ligado No dashzinho daqui, mano É só isso, tá ligado Você dá uma Tambalhota aqui, tá ligado Bom, mano Eu acho que esse daqui É o único jogo, cara Onde as frutas loguias Não são tão valiosas assim, tá ligado, mano Aqui, a fruta loguias Não adianta de nada, cara Porque a maioria dos NPCs que tu upa São bosses, tá ligado, mano Tem mais boss do que NPCs Tipo, quatro NPCs, tá ligado É mais um boss só Que você tem que ficar derrotando direto, tá ligado, mano E os bosses daqui Se falam muito rápido, tá ligado, cara Então, cara Eu acho que uma loguiinha Não vai adiantar tanto pra gente assim, não Eu vou pegar uma foto que eu acho boa Que é a fruta do Moshi, né, mano A fruta lá A Dog, tá ligado A fruta do Katakurin, mano E já falando mais um pouco do jogo aqui pra vocês Mano, da Game Pass Deixa eu só vir aqui no shopping, mano Essas daqui são as Game Passs, tá ligado A gente tem uma Game Passs aqui que é de Donate, tá ligado Só pra gente doar aqui pro jogo A gente tem uma Game Passs aqui de Quest Que a gente consegue mais duas vezes XP, né No caso seria aqui uma Game Passs de duas vezes XP Tem aqui também de duas vezes Mone Tem aqui a Nightblade, né, mano Que é a Ioro Tem aqui o Confin Bolt Que é o Barque mais rápido Tem o localizador de fruta Que esse daqui eu não quero, tá ligado Em nenhum jogo que tiver localizador de fruta Eu quero, mano Eu acho que tira a dinâmica do jogo Tem o Haki do Conquistador, cara Esse é o único jogo, creio eu Que tem aí o Haki do Conquistador, né Pra você pegar aqui, mano Tem aqui também o 2x Drop E agora o novo barquinho que tem E tem um Fruit Back Que é pra você guardar frutas, né, mano É, cara Aqui você não consegue guardar fruta Sem estar gastando no Robux, tá ligado, mano Você só consegue guardar frutas aqui Se você gastar ali, mano Pelo que eu vi Eu acho que é 300 Robux Se eu ter certeza aqui novamente, mano É 300 É 350 Robux, né É 350 Robux aqui Que você consegue estar guardando as frutas, né, mano Essas Game Passs, como eu já falei, né No bagulho de Blocks Fruit, mano Você vai pegar, cara Quando a gente tiver aí nível máximo, tá ligado O mesmo do Blocks Fruit vale pra cá, tá ligado Só quando a gente tiver nível máximo aí Que a gente vai estar pegando as Game Passs, né, mano Então bora continuar upando aqui Rapidão, cara Creio que eu já tenho explicado tudo o jogo aqui Pra quem não sabia, tá ligado É mais ou menos isso daí, meu parceiro Já tô com a fruta aqui, mano Começando com o pé direito, cara Já gostei, mano Comecei com a fruta aqui, tá ligado Já tô poderosíssimo, meu parceiro Tô aqui com 32 de poe Tô quase bloqueando ele E o X da fruta já, mano Pelo amor de Deus, né, cara Tamo muito forte aqui já, cara Pra quem tá começando agora, tá ligado Tamo, mano Tamo absurdo, cara Tamo absurdo, mano Vamos pegar o 9 nível 10 aqui, meu parceiro Já pega a costezinha ali, cara Agora só vem você Vem você E vem você aqui também, cara Vou usar a mesma estratégia que eu uso lá no Blocks Porque juntar os NPC, cara Que essa estratégia é a mais fácil que você tá upando, tá ligado Depois tu junta todo mundo E depois mata geral, tá ligado, mano Inclusive, cara Já tô com 6 mil aqui, mano Se eu não me engano Pra gerar uma fruta É 250... Ah, é 250 mil, né, mano Pelo amor de Deus, cara Eu já tô pensando... Mano, eu peguei uma fruta agora Já tô pensando em gerar outra fruta, tá ligado, mano Inclusive, eu quero pegar a espadinha desse cara aqui, mano Ele drop essa espadinha daqui, tá ligado, mas Até a gente chegar ali pra pegar aquele espadinha ali, mano Vai demorar um pouquinho, tá ligado Sério, hein, ou não, mano O nível máximo desse jogo daqui É 3.300, né, cara Então vai demorar aí, mano Vai demorar bem mais que o Blocks Fruit E que o Anime Fight Simulator, tá ligado Juntos, mano Pra gente conseguir aqui Chegar no nível máximo desse jogo, né, meu parceiro Mas, mano Acho que é uma época não por aqui, tá ligado A gente já fez muita coisa Vamos se dizer, tá ligado A gente já conseguiu ali pegar a nossa fruta, mano Ainda bem que a gente tá no servidor público, tá ligado Essas são as vantagens, cara A gente simplesmente pegou a nossa fruta, cara E eu também já consegui aqui Tá pegando o nível 10 Pra gente ir aí pra próximas quests do NPC, tá ligado Mas não vou pegar a espadinha agora, não Cara, vou deixar pra pegar depois, mano Porque aí nós vemos, né Meus status tá tudo aqui em fruta, tá ligado Então não vai compensar eu pegar a espadinha ali, não, né, mano Sinceramente, cara Acho que eu vou ler uns cordinhinhas de reset de status Pra mim tá usando, hein, cara Não sei não, né Mas enfim, meu parceiro Se você gostou desse vídeo, mano Deixa o like, se inscreve no canal Não esquece de estar passando aí na descrição Tá entrando no nosso vídeo do Discord E também no nosso grupo e no Roblox, tá ligado, mano E de uma pista também, né, mano E, mano, não muda muita coisa do Bloxford não, tá ligado Só tudo, tá ligado É literalmente isso, cara Muda as animação Mano, muda muita parte, tá ligado Muda muitas coisas, mano Mas a princípio é assim Baseado no mesmo anime, né No mesmo mangá e etc, né, mano Mas enfim, meu parceiro Eu vou ficando por aqui Até a próxima Valeu Valeu